Fala meu povo de Deus, como é que vocês estão por aí? E essa galera linda que está aí nos assistindo, sejam bem-vindos ao Vai na Fé. E hoje nós estamos aqui com ele, Gleides Vandal, o cara aí que fundou o Bombe Não Para. Pode dar um salve aí para o pessoal. E aí galera, beleza? Avisei a vocês aí que estão hoje aqui contando mais um pouco da história, a minha, do coletivo. Vou falando aí, vou fazendo suas perguntas aí. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria te pedir que você pudesse, por favor, se inscrever em nosso canal. Deixar seus comentários e compartilhar isso aí com todo mundo que você conhece, que tem seus contatos aí. Aproveita também e dá um pulo lá no nosso Instagram. Ainda dá tempo de fazer sua pergunta aqui para o Gleides, né? Que no final a gente vai estar lendo todas as perguntas do Instagram e também aqui no YouTube. Tá bom? Mas sem muitas delongas, vamos partir para o nosso bate-papo. Para o início de conversa, quem é Gleides? Gleides é o cara que gosta de fazer a coisa acontecer, certo? Gosta de ficar produzindo e deixar a coisa acontecer e ficar só olhando, não desenrolar, né? Ver as pessoas ficarem à vontade, interação umas com as outras. Assim como fizemos no coletivo, juntamos os elementos, vários artistas de gerações diferentes. E como foi esse início dessa caminhada na questão do grafite, Gleides? O que foi que te levou até isso? Como foi que você chegou e falou assim, cara, isso é para a minha vida? Cara, assim, eu já desenhava, assim, tipo, nos anos 2000, 2001, mas não entendia muita coisa de desenho. Mas com o tempo eu fui criando, assim, uma atenção a mais na arte de rua, no próprio grafite. Aí, exatamente em 2005, que eu conto a partir dessa data, porque eu fui para um evento que foi lançado uma tinta spray específica para grafite. Aí eu fui para esse evento e aí, lá nesse evento, foi que eu vi o maior encontro de pessoas, de, assim, materiais, pessoas de outros estados que vieram até para o lançamento dessa tinta. Aí, a partir disso que eu vim contando, de 2005 até agora. Mas o contato foi um pouco antes, não direto com a rua, mas de 2005 em diante, foi direto com a rua mesmo. Mas é isso que, teve alguém que te levou a isso, te convidou, teve alguém que falou bem assim, pô, isso aqui, você vai gostar. E aí, te levou, foi algo que você viu na rua e resolveu, não, isso aí é legal. Foi algo que eu vi na rua mesmo e disse, é aquilo ali que eu quero fazer. É? É. E antes da questão do grafite, pegando aqui o gancho do que ainda a gente está falando do início do grafite, geralmente, todo mundo que iniciou o grafite passou pela parte de piche, né? Você passou também? Na verdade, eu não passei por essa fase, mas acompanhei essa fase, certo? Então, tipo, eu acompanhei essa fase... Vou ajeitar seu microfone aqui. Pode continuar falando. Eu acompanhei essa fase e, tipo, quando eu iniciei em 2005, eu já estava ligado a fazer o próprio grafite, a fazer uma letra mais trabalhada e tal, mas acompanhei essa fase, a gente conheceu muita gente na rua. Porque o 2005, na verdade, foi a abertura de portas para vários artistas, entendeu? Então, quando teve essa abertura de portas, foi aí que a gente começou a interagir, entendeu? Aí, houve um projeto específico para grafite, abriu outras portas também. Algumas pessoas que faziam só a pichação passaram a fazer grafite. Outras pessoas que faziam grafite se especializaram também. Foi algo assim, aos poucos. Cada um foi decidindo o que ia fazer. Algumas pessoas mantiveram também a própria estética e só fez aprimorar mais com o passar do tempo. Eu acho interessante que a maior... Hoje, assim, eu me lembro que quando eu era maior, não sei se foi porque eu fiquei velho, né? Mas quando eu era mais jovem, era mais comum essa questão, por exemplo, da pichação. Hoje, quando a gente vai falar, a maioria da galera daquela época que riscava, hoje faz grafite, faz arte de rua, né? E eu acho interessante essa transformação, vamos dizer assim, de trabalhar, passar pelo vandalismo, né? E passar a ser um artista em cima daquilo que antes não era uma arte. É assim que eu explico às pessoas, ó. Tem gente que fala pra mim assim, qual a diferença do grafite pra pichação? Eu falo... Vou fazer pra você a pergunta. Com o que é que você faz a pichação? É, com o display também, né? E o grafite? Também. É a mesma coisa, você pode riscar uma coisa e daqui a pouco você vai lá e... E decora ela. É o mesmo material, a diferença estética. É, isso aí mesmo. Entende? Rapaz, assim... Você é de Salvador? Aqui mesmo? Nasceu e criado? Sim, nasceu e criado em Salvador. Tá na caminhada desde 2005, né? 2005. Primeiro evento de grafite. Aí, a partir de 2005... Porque nada era como hoje. Uhum. Tipo, vou chegar aqui, eu vou ser artista, vou fazer arte, não, aos poucos. Tipo, acompanhei toda a evolução de tinta que foi chegando. Tipo, material, a gente tem que aprender a trabalhar com o que tinha, até chegar aos melhores. Entendeu? Então, tipo, como tem algum inferior, a gente já sabe trabalhar, porque a gente já usou ele antes. Então, eu fui acompanhando toda a fase da rua, grafite... Parece aquele lance lá dos carros que eu te falei, né? Sim, sim. Tem um carro novo, você pega logo um carro novo, você nunca vai aprender quando o carro começa a dar defeito, porque você não pegou a parte ruim do carro. Não pegou a parte ruim, que é, na verdade, a parte ruim que traz aprendizado. É, pior que é. Ensina. Hoje, hoje, se o carro fazer um barulho diferente, fala... Tem alguma coisa aqui. É, é. Quando mais... É, já sabe o que é. Alguma coisa aqui, ó. Rapaz... Se fosse novo, eu não sabia o que era. Eu... Eu... Veio uma lembrança aqui, na época de escola... Lembrou da época que ele pichava as escolas. Não, não, jamais. Eu nunca pinchei, não. Nem sei o que é isso. Se me der uma lata de spray, acho que não sai nada. Mas, tipo assim... A galera que era do grafite, do pinche, né? Botando aspas nisso aí. Vou até botar a minha cara aqui. Hoje eu tô... Vixe, tá estranho hoje. Vou tirar que tá feio. É... Era uma galera mais descolada, assim, tá ligado? Era uma galera que não era enturmada com a geral. Hoje você acha que o grafite, ele é mais aceito pela população? Assim, ó. Porque antes era mais discriminado, né? Ó. Tudo... Isso é o fato de 2007, 2008. Sim, sim. É. Nessa época, realmente. Assim, tudo assim... Quando chega logo... Sim. É uma surpresa, né? Todo mundo que... É... 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 Não é que seja o certo. Que às vezes é o certo pra você, mas não é o certo pra outra pessoa. Sim. Porque pra ser o certo pra você... É... É... Isso vem da sua ideologia, é... É... Seu jeito de ser, suas vontades. Você tem que mostrar à pessoa que aquilo tem que ser feito. Sim. Certo? Independente. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai entendendo por que tem que ser feito. Porque... Existe a pessoa que faz grafite, existe o grafiteiro. Entendeu? Porque grafite é rua, é pista. Grafite é a rua. E existe a pessoa que faz o grafite. E não tem tanto contato com a rua. Que veio gerações depois. Que tem cara na rua que já é rato. Entendeu? Então, tipo... O que que nós fizemos? Aí formamos um coletivo. Pegamos essas pessoas. Alguns pessoas da Belas Artes e tal. É... É... Pessoas que estavam chegando recentemente na arte. Pegamos essas pessoas e... Fizemos eventos. Convidamos todas elas. Para poder estar mais perto de outros artistas. Ter novas técnicas. Entendeu? Deixa eu te perguntar. Essa questão dos eventos em si. Ainda é comum aqui em Salvador? Olha, eventos... É... É uma coisa comum. Mas, de acordo com a situação atual, né? No mundo. Restrições. Aí... Teve um pouco mais de... Teve uma pausa. Precou um pouco, assim, eventos. Mas, agora que tem liberações, tem pessoas que já estão se articulando já para poder fazer. Entendeu? Porque a questão de eventos são aglomeração de pessoas. Mas sempre tem artistas individuais pintando na rua. Entendi. Sempre produzindo. Não. A questão de artistas, eu sempre passo, às vezes, e vejo pintando e tal. Mas eu te perguntei porque, assim... Da minha época, eu não me lembro de nenhum evento específico para essa área. Eu sempre vi, mais pela questão do hip hop em si, né? Coloca a galera cantando lá, a galera no skate e tal. Às vezes, tinha alguém que grafitava lá, mas eu nunca fui, por exemplo, para um evento que fosse específico com a questão do grafite, mas que agregasse as outras coisas, né? Entendi. Fosse o contrário. O grafite se fosse o principal, por exemplo. Porque, assim, ó... Como eu te falei, tem pessoas que sabem fazer o grafite, mas não tinham contato com a rua. Então, essa questão de eventos, multirão de grafite em comunidades, isso vai muito de pessoa para pessoa. Porque, quando a gente chega em um lugar, a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam importantes, não impotentes. Quando chegamos na comunidade, explicamos antes o que é que vamos fazer, conversamos com os comerciantes, com os moradores, olhamos os melhores muros que tem na comunidade e vemos uma data legal, não fazemos eventos que choquem com outros artistas. Às vezes, a pessoa vai fazer um evento X data, você não pode marcar aquilo em cima da data da pessoa. Você tem que ter essa ética também, para não atrapalhar o evento de ninguém. Tem artista que quer participar dos dois. Você não pode deixar a pessoa, ah, vou para esse ou para esse. Você tem que dar opções. Eu posso, entende? Está entendendo. Então, tipo assim, tem que fazer com que as pessoas sintam importantes. Tipo, o Bombim Não Para é a tia do bar ali, que quando a gente está lá no evento, ela vai lá, fornece alguma coisa. É o tio que está no bar tomando uma, vai lá, pega uma escada para terminar o grafite. É a galera rapaziada da quebrada que chega, está precisando, os artistas chegam lá, acolhem todo mundo. Entende? Entende. Essas pessoas aí que é o coletivo, porque a gente, temos ideias, mas as pessoas que fazem a coisa acontecer, entendeu? Alguém tem que dar o pontapé inicial, mas tem que ter alguém fazendo a coisa acontecer. Então, na comunidade, todo mundo sente importante, todo mundo contribui com aquilo. Entendi. E aí, tipo, nossa intenção, a minha intenção, na verdade, na hora de fazer toda essa coisa, é tipo, aí amanhã, depois, aparece um poste de luz com defeito, aparece uma escada quebrada. Aí, ninguém vai esperar por ninguém, eles vão dizer, você lembra que os meninos do grafite vieram aqui, fizeram o evento e todo mundo se juntou e deu tudo certo? Aí, o que é que tem que ser feito? Eles lembrar disso, certo? E aí, pegar, se juntar e fazer o que tem que ser feito individualmente, entre eles mesmos, a união entre aquelas pessoas daquele local, entendeu? Dá uma pausa aqui para mandar um salve aí para a galera que está acompanhando aí. Jair de Paixão, Rocha Tatu, Mônica, Danessa, Rebeca Thalita Belmonte, cadê o outro? Graf, MC Graf chegou aqui agora. Deixa eu ver outro. Fechando essa câmera aqui para poder... Ah, deixa eu jogar aqui, peraí. Só um momento, deixa eu ver se já foi. Já foi. Vai passar. Fechou? Cadê? Teve alguém aqui que falou, acho que deve ser o amor do rapaz aí, Daniela. Ah, sim, se foi. Tem que mandar um abraço aí, se for. Vai ficar bem na fita, né? É, teve... Kézia Romana também está aí, tem uma galera aqui e Douglas Brown foi o primeiro a chegar. Foi, sim. Galera, sejam todos bem-vindos ao Vai na Fé. Novamente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, né? E deixe seu comentário. Já prepare sua pergunta aí que a gente vai estar lendo algumas perguntas, algumas coisas que vocês colocarem aqui no chat do YouTube e no Instagram, tá bom? Bom, voltando lá para a questão dos eventos em si, no dia que Graff veio aqui, ele falou também da questão do social, que vocês fazem também, né? Do tipo, entrega de cesta básica. Sim. A questão de acolher as crianças para fazer uma brincadeira. Sim. Doação de brinquedos, essas coisas. Pode crer. Também é sempre, ou seja, cada evento que tem relacionado a isso, sempre rola isso? Ou é algo que quando dá para acontecer, acontece? É algo que quando dá para acontecer, acontece, porque a questão disso acontecer, na verdade, tem que ter uma programação, porque só a questão em si do grafite é uma questão que você tem que organizar legal, tem que ser algo bem pensado e programado. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vê quando chegamos em um local é a estrutura, de acordo com o muro, é que você vai precisar de estrutura, andame, escada e tal. E tem a questão também da alimentação, onde é que vai fazer o feijão, onde é que vai guardar as bebidas. Aí, essa questão, quando tem um apoio, sempre fortalecemos dessa forma. Cesta básica, às vezes também algumas camisas feitas nossas de grafite, ou a gente pinta na hora também para a comunidade. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando tem esses eventos específicos, todo o material utilizado, eu falo da questão das tintas, tudo custodiado por vocês ou acontece de, por exemplo, uma pessoa quer pintar o muro dela e aí, de repente, ela patrocina a tinta? Isso. Tipo, por isso que temos que chegar. É como eu te falei, é um certo processo para poder fazer. Tem um comerciante, o comércio grande e o pequeno no bairro, tem as pessoas também no bairro, os moradores, tem os próprios artistas que já tem, já, assim, outro apoio de algum evento anterior, aí juntamos tudo aquilo para poder ver a estrutura de cada artista, ver quantos artistas também podem vir. Quer ver se você vai fazer uma panela, tipo, o que dá para 10, você traz 50. Está entendendo. Aí você tem que ver também o que tem de estrutura alimentar para as pessoas virem. de convidados também. Porque, às vezes, você convida 10, cada 10 traz um, já vai para 20. Então, você tem que ver direitinho o que você vai convidar, o tamanho do muro, tudo tem que ser bem calculado. Entendi. Como foi a questão de, por exemplo, é bem comum a gente ver hoje o grafite, letras, até desenhos mesmo, mas eu vejo algo meio que incomum, um neon, que é o estilo que hoje você mais pinta, né? É. E hoje mesmo a gente já vê... Bota aí. Bota aí, abre aqui, né? Vou abrir cá. Fica bonitinho aí. Hoje a gente já vê, em vários lugares aqui em Salvador, principalmente na região mais próxima daqui, tem muitas paredes pintadas por você em neon. Então, da onde foi que saiu a ideia de fazer neon? Assim, tipo... Eu queria fazer algo que causasse impacto visual diferenciado. E tem a questão também que as tintas em si, as tintas fluorescentes, elas queimam no sol. Fica uma ótima pintura, mas ela queima no sol. Então, eu desenvolvi o estilo de neon, tipo, como tá aqui, ó. Você vê várias cores semelhantes a uma aquarela. Tem outros efeitos brancos aqui, por cima. E tem o próprio branco que vem contornando todo. Então, o que acontece? Esse estilo aqui, se eu usar as latas fluorescentes, ela queima no sol. Em pouco tempo. Porque ela é feita pra ambiente interno. Você olhar no rótulo dela, ela fala ambiente interno. E isso aqui, ela pode ficar como você tá vendo aqui a qualquer hora. Esse vídeo foi gravado durante o dia. Pra não precisar daquela luz neon, nada do tipo, entendeu? Entendi. Legal. Então, na verdade, você desenvolveu uma técnica que você faz neon, sem tinta neon. Isso. Tem uma aqui também que eu fiz. É... Neon natureza. Eu acho que eu vi essa. Da gaiola, tal. Deixa eu achar, eu jogo aqui de novo. Então, essa técnica você desenvolveu, né? Dessa questão do neon. E é uma... Eu acho bem bacana. Onde geralmente eu passo, que eu vejo, é na sorveteria que tem aqui, próxima a... Sim, sim, que tem um peixe. Logo de cara, quando você vira, você vê logo a sorveteria assim, pitada. Sim, sim, que tem um peixe entrando na água. Isso. É. Isso. É porque é aquele lance que eu falei pra você, né? O tempo vai passando, você tem que ir estudar novas coisas pra poder... Você ir inovando mesmo. Assim como pessoa, você mesmo. Se eu já sei fazer isso, aí você pula pra outra fase. Vou estudar um pouco disso, vou estudar um pouco daquilo. Entendi. A intenção é você, além de dominar os materiais, dominar outras técnicas. É isso daí mesmo. Aqui, tipo... Eu... Me inspirei na natureza real. Ali o tronco e tal. Eu vou reproduzir tudo agora em neon. Porque ali teve o tronco, árvores, folhas. Eu percebo que a parede em si, quando você vai pintar, ela não precisa estar bem tratada. Só precisa estar pintada de preto. Isso. Acho que é pra ressaltar mais a cor, né? Isso. É. Fica da hora. Ela pode estar como for. Agora, o importante é que ela está bem preta pra poder ressair os detalhes. Aí, tipo... Essa aqui foi uma das partes mais difíceis, assim, de fazer o grafite. Porque, na verdade, aqui eu usei... Eu sei que ela não está tratada também na parede. Isso. Mas ela está toda preta. Aí o desenho ressai da mesma intensidade de brilho. A parte mais difícil aqui... Difícil assim, tipo... Eu tenho que trabalhar com cores que não são vivas. Aqui eu trabalhei marrom, trabalhei laranja. Não só cores primárias, mas secundárias. Foi misturando várias cores. Porque aqui a natureza é mista. Então, tipo... Na outra parte aqui... Tá vendo? Tem marrom, tem vários tons de verde. É bem bolado. Nesse caso aí também não foi tinta neon. Não. Aí é spray comum. Comum. Spray comum. Eu preciso que a parede esteja preta. O spray branco está com o traço bem regulado. Pra poder... Ele ficar destacado, entendeu? Porque o traço branco, ele vem por último. Bacana. Eu viajo na arte. A Alec gostou da candida. Eu vi esse vídeo, pô. Vai jogar em algum lugar? Eu vi. Tem um outro vídeo que ele... Também é alguma coisa de natureza. Não tem? Além desse? Tem, sim. Tá próximo a esse. Isso. Eu vi. Matheus, queria fazer uma pergunta referente à vida fitness? É, eu vi lá que ele falou que era... Atleta 100% natural. Me explica.